Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi, amigo eu me desesperava Sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 73 Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonhos de sangue e de América do Sul Por força desse destino, um tango argentino me vai ver melhor que um blues Sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 73 Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês Sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 73 Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês